Poder ler o voto. Faleceu no passado dia 23 José Manuel Niza Antunes Mendes. José Niza, como por todos nós, era conhecido. O seu caráter afável e fraterno e, acima de tudo, o testemunho de uma vida entregue às causas da liberdade, da democracia e da cultura, sempre de forma impolutamente cívica e apta a agranjear o reconhecimento de companheiros e adversários políticos, fizeram de José Niza uma personalidade respeitada e querida nos mais diversos quadrantes da sociedade portuguesa. Foi deputado em vários mandatos, primeiro à Assembleia Constituinte e depois à Assembleia da República. No exercício da representação política, destacou-se como autor e co-autor de relevantes iniciativas e diplomas legislativos, muito principalmente na área dos direitos de autor e da proteção dos criadores e intérpretes musicais e da promoção em geral da música portuguesa. A morte veio, aliás, e significativamente, a encontrá-lo na presidência da mesa da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Autores, para cuja renovação ativamente contribuiu. Além disso, José Niza desempenhou, ao longo da sua vida, importantes funções públicas, desde a presidência do então Gabinete de Planeamento e Coordenação do Combate à Droga, a diretor de programas da RTP, passando pela presidência da Assembleia Municipal de Santarém, cidade e distrito a que tão profundamente se encontrava ligado. Mas é porventura no domínio da produção artística, como letrista e como compositor, que José Niza continuará a ser lembrado. Desde os seus tempos de estudante de Coimbra, ao lado de figuras como José Afonso, Adriano Corrêa de Oliveira, Luís Góes ou Machado Soares, a José Niza, a produção cultural portuguesa, fica devedora das mais belas canções do nosso universo musical. Letras e músicas de intervenção, tanto quanto da mais bela lírica portuguesa. Por todas elas, cumpre destacar, e depois do Adeus, cantiga de Paulo Carvalho, com música do José Calvário e letra de José Niza, para sempre marcando como senha inicial a memória do 25 de Abril e do movimento das Forças Armadas. Por tudo isto, e o mais que não cabe num voto de pesar, a Assembleia da República invoca à memória do José Niza, o valor do seu exemplo e do seu legado, e apresentando à sua família, à sociedade portuguesa de autores e ao Partido Socialista, quem era militante, as suas sentidas condolências.